A Operação Muralha está reforçada. A partir desta segunda, o Exército também está na 277 para ajudar no combate ao contrabando e ao descaminho. A Operação Muralha começou há quase um mês e não tem data para acabar. Ela é realizada por servidores da Receita Federal em parceria com diversos órgãos de segurança, incluindo as Polícias Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Marinha e agora com o Exército, que vai auxiliar na proteção aos fiscais que ficam aqui na Praça de Pedágio de São Miguel do Iguaçu. Nós estamos estabelecendo aqui um posto de bloqueio e controle de estradas, já nesse ponto onde a Receita Federal estabeleceu para a fiscalização, reforçando as ações desse órgão que solicitou o apoio do Exército e nós vamos, a partir de agora, atuar em conjunto com os órgãos que já estavam trabalhando aqui, particularmente nesse posto de pedágio. A Operação Muralha é feita, coordenada pela Receita Federal, mas ela contém diversos órgãos participando da operação. Então nós temos as Polícias, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, além das Forças Armadas, a Marinha e o Exército. E no dia de hoje o Exército entra efetivamente na operação com as forças aqui, um pelotão atuando na região aqui do pedágio. Então a ideia do Exército é trazer mais segurança para a operação e através da segurança que ele traz para o pedágio, ele libera algumas equipes nossas para atuar com mais força nas estradas vicinais. Então você amplia a atuação em outros locais, além de dar mais segurança aqui para o pedágio. Durante a operação, já foram apreendidos mais de 3 milhões de reais em mercadorias. Foram 65 veículos, 2.782 toneladas de maconha, 113 mil comprimidos e unidades de medicamentos, duas armas, 794 munições e 29 prisões em flagrante. Hoje a apreensão nesse ano, talvez está sendo mais forte, é a entorpecente. Nós temos hoje em entorpecente quase 3 toneladas apreendidas, né? Isso é um número bem maior do que foi apreendido, por exemplo, no ano passado em 100 dias de operações. Hoje estamos completando 26 dias, né? Então realmente são resultados muito bons e que demonstram a efetividade da operação. As fiscalizações continuam e segundo os órgãos responsáveis, o trabalho feito agora pode ter reflexo nos Jogos Olímpicos do Rio. Todas essas ações desencadeadas na região de fronteira, agora elas contribuem para que diminua a chegada de ilícitos, sejam eles quais forem, particularmente na cidade do Rio de Janeiro, contribuindo com a segurança dos Jogos Olímpicos. O dólar voltou a fechar em baixa nesta segunda-feira, depois de subir mais de 2% na semana passada. Veja a cotação aqui em Foz. Temperaturas em baixa no inverno fazem a gente passar um tempinho a mais debaixo da água quente no banho, né? Mas o chuveiro é um dos inimigos da conta de luz. Um dos grandes vilões da conta de luz é o chuveiro elétrico. Ele é responsável por 25% do consumo de residência. É através de resistência, né? Então a gente tem que ter uma resistência elevada para que a gente consiga dar o aquecimento imediato na água, né? Então assim, para a gente ter o aquecimento imediato, a gente tem que ter uma resistência de alta potência. No caso, as resistências hoje variam entre 5.500 a 7.800 watts, né? Que são as resistências de chuveiros de maior potência. Segundo esse gerente de uma loja de materiais elétricos, os chuveiros tradicionais de potência de 5.500 watts, em um banho de 10 minutos, a média de consumo é de 25 reais por mês. Já os mais modernos, de 7.500 watts, o consumo é de 30 reais mensal, em banhos de 10 minutos também. Principalmente nos chuveiros tradicionais, eles têm a questão frio, morno e quente, que seria verão, outono e inverno, né? Então assim, o chuveiro tradicional, no morno, ele vai estar em torno de 2.000 watts, 3.000 e pouco no outono e no inverno 5.500 watts. Em relação ao chuveiro já mais moderno, esses chuveiros com regulagem eletrônica, ele vai variar desde os 0 watts até os 7.500 watts, que a gente vai regular ele como um dimmer, como é que eu posso explicar melhor, igual um volume de rádio. Seja no inverno ou no verão, o consumidor deve ficar atento e diminuir o tempo embaixo do chuveiro. O tempo do banho vai ser primordial na redução do consumo de energia da sua conta, principalmente porque os chuveiros hoje estão cada vez mais com maior potência, né? Mais sofisticados, com mais tecnologia e tudo mais, então eles têm um consumo um pouco mais elevado. Fica a dica. O DC Notícias fica por aqui, outras informações ao vivo às seis e meia da tarde. Tenha uma boa semana. O DC Notícias fica por aqui.